Eu tô aqui mal, né, vida? Exalo esse perfume mais caro Tem nota no bolso No pulso, brilhou no Rolex Só te tenho que merece As conexão que nós faz é de fortalecer A última no GSP Só vi pra todas, bebê Quem me liga no preview Que hoje eu te dou prazer Falar comigo é de enlouquecer Solta o cabelo e empina na minha garota Ela me avistou de lupa Solta o cabelo e empina na minha garota Ela me avistou de lupa Solta o cabelo e empina na minha garota Bebeu nessa água, quer se levantar Que não queria, quer parar com a gente Choro no copo e por um mudante Tô diferenciado desses diferentes Passos de 200 dentro do V10 Ela gosta do som porque sabe eu sou bom Sem demagogia bota o vé no tram Um feed de ouro só com quem tem dom Boto pra currar, banir pra exalar Na cidade estrajada de luz, vitão Tô com a mar gostosa do meu lado Sabe que o pai tá no top, segura a emoção Capota aberta ela quer sucessão O seu cabelo voa batendo na coça Tô de whisky, mais caro no top Ela gosta do speed, sabe o seu de rosa Nossa vivência é rara, ela gosta se amar Cheio de tesão, ela fica pelada Não se iluda porque você não viveu nem 1% dessa vida É que eu passei na rua dela há duzentos No bolso esquerdo, bagulho de duzentos No bolso direito, mas bagulho de duzentos Agora o seu recado, eu entendo Sei que tu tem inveja, eu tenho talento Agora ainda vou ser o melhor do momento Juro que eu trampo, eu tento Juro que eu trampo, eu tento Prova do nosso santo, nós chegamos Depois santo Terro da Lachê Lachê Do Lachê Penaré A Sereia A Sereia A Sereia A Sereia A Sereia A Sereia A pirata malvada que elas deseja Elas vão ter ciraque de cereja Dia treze, sexta-feira No convers a noite inteira Pele com pele, ela pede tapa O tesão aumenta enquanto ela me beija Spotify deu umas notas Ela me disse que eu sou foda Disse que minha foda é da hora Faz duas horas que lancei um corola Será que é artista ou ladrão? Mas pra ela nada de se importa Sou da corte, mas não sou fofo E não corre louco, recalcado Chora, deixa falar Bico fala, fala, enquanto não vou de conta Deixei pra lá Quem me negou voz, hoje a minha voz é sombra Pode frisar Vamos dominar o mundo e sair estrada fora No meu mapa O nosso destino é jantar na Europa Vai, vai! Minha bag tá lotada de grana Cogut no peps, um na GLE Conta no euro, fugindo da fama Rendendo muito mais din-din que vocês Vivo minha vida do jeito que eu quero Na prada gasto que tu nunca vai ter Ai, não viraram noites Tô girando planos Quando é que isso é RJSP Agora me liga e me chama Ela me olha e me pede Bolsa da Dolce & Gabbana E a calcinha da frente Agora me liga e me chama Ela me olha e me pede Bolsa da Dolce & Gabbana E a calcinha da frente Calma, 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 calma Que não acabou Calma, que não acabou Pausa Ela quer sentar só pra bacana Rosado de Gabbana O que a noite tem a oferecer Mas ela bebe, curte, dança e se apaixona Ainda mais pela grona Por amor cansou de sofrer Não Ela quer sentar só pra bacana Rosado de Gabbana O que a noite tem a oferecer Mas ela bebe, curte, dança e se apaixona Ainda mais pela grona Ai, 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 ai